Fala galera, aqui é o GES, sejam muito bem-vindos aqui ao canal oficial de Rex da Lounge, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo meu parceiro. Fazer jornalismo não é fácil. Esse repórter aqui, por exemplo, devia estar no primeiro dia dele. Tava mais perdido que um analfabeto num concurso de soletração de palavras. Boa noite, como hoje é o primeiro dia do quadro, vamos começar com uma pergunta feita pelas meninas da redação. É... Nossa... É... Nossa, tira do ar, pelo amor de Deus. Cacá, que era a pedra do tênis do treinador, já vem trabalhando normalmente e pode até participar dos dois amistosos por um período dos dois... Ai, caralho. Nessa mesma pesquisa, ela também mostra que as pessoas são a favor de, por exemplo, fechar ruas aos domingos pra lazer. E... Olha, a última informação me fugiu aqui. Fugiu? Vai se lembrar. Que a CET... Lembrei agora, desculpa. Veja lá. Foi a primeira vez que Dunga falou depois da convocação do dia 11 de maio. Foi a primeira vez que Dunga falou depois da convocação do dia 11 de maio. Foi a primeira vez que Dunga falou depois da convocação do dia 11 de maio. Há cinco anos, a organização OSCIP, Instituto Mundial da Cidadania... Perdão. Os documentos vão ser encaminhados... Minha avó assistindo... Para Belo Horizonte. O Liliana, daqui a pouco a gente volta com outras informações com você. A hora que se tiver essas informações todas apuradas, aí escritas, aí a gente volta a se falar, tá bom? A pedra no sapato do treinador era Cacá. E ele já vem trabalhando normalmente e pode até participar dos dois jogos que o Brasil vai fazer. Dos dois amistosos que o Brasil vai fazer. Olá. Oi. Como hoje é o primeiro dia do quadro, vamos começar com a pergunta feita pelas meninas da redação. Mas a partir da próxima semana, vamos abrir espaço para que você também faça a sua pergunta. Então vamos lá. A pergunta de hoje é... O que os homens reparam nas mulheres? Por que os homens não reparam nas mulheres? Na verdade, o homem repara sim. O homem é um ser extremamente... Ele repara minuciosamente as mulheres. Esse aqui também deve ser o outro novato. Estou fazendo uma piada ao vivo, mas não deu muito certo. Eu estou animado para o carnaval, me desculpa. Mas não tem piada, não? Não, não tem, não. Você sabe qual que é? É uma piada boa essa daqui. Segura. Ah, você vai lá. Qual que é o site preferido dos cavalos? Não faço ideia. É o www.com.com.com.com.com. É isso. Tchau. Até amanhã. Valeu. Tchau. É mais fácil ir em um velório, mas até jornalistas experientes cometem gafes. A entidade alega que o fato de os médicos não revalidarem os diplomas vai causar restrição de locomoção, o que caracterizaria o trabalho de casa. Mas apesar das gafes, os jornalistas conseguiram se sair bem e deram a notícia de forma correta. Ao contrário dessa repórter no novíssimo canal da CNN. O canal mal estreou e ela já cometeu uma gafe de cair o olho da bunda. O Brasil terá fechado suas fronteiras com todos os países da América do Sul. Não fazem parte da América do Sul, mas é bom que a gente possa ressaltar que Chile e Equador, que não fazem parte da América do Sul... O quê? Que Chile e Equador, que não fazem parte da América do Sul... Não gostaria de assistir umas aulas de geografia. Mas não foi só ela que falou as neiras no novo canal da CNN. Que não fazem parte da América do Sul... Teve essa mulher com cabelo de bolambeu que deu uma notícia sem sentido nenhum. E um desses casos é um caso grave de um médico de 65 anos que segue internado em um hospital particular na zona norte da cidade. Ele morreu na noite da última terça-feira em Niterói, na região metropolitana, em decorrência de uma pneumonia e também de uma infecção generalizada. Segundo o último boletim médico, esse paciente apresentou uma melhora discreta no quadro de saúde, mas ainda segue internado na UTI e sem previsão de alta. Não entendi foi nada. Falou um quilo e não entendi o malgrama. Que segue internado em um hospital particular na zona norte. Ele morreu na noite da última terça-feira em Niterói, na região metropolitana, mas ainda segue internado na UTI. Esses jornalistas passam anos na faculdade, mas parecem que largaram a escola no jardim de infância. Que Chile e Equador, que não fazem parte da América do Sul. Agora uma reportagem na TV foi essa do Globo Rural, sobre fazendeiros que botam luzes de rave para espantar onça. Pesquisadores do Parque Nacional do Iguaçu e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná estão testando luzes de LED para evitar ataques de onças pintadas aos rebanhos. Assim que anoitece, as luzes acendem automaticamente e afastam as onças. Mais nada a ver ainda foi esse a repórter. Vejam só que cara oportunista. Sem conseguir internação, a obesidade vai ficando cada vez pior. Nosso desespero no momento é perder ela, entendeu? Eu preciso viver, gente. Eu preciso ter meu casamento de volta. Eu preciso ser feliz. É um apelo pela vida. A pessoa acaba virando prisioneiro do próprio corpo. Agora são 8 horas e 8 minutos. Seguiremos até as 9 sem intervalos comerciais. Túmulos para obesos. É a novidade num cemitério aqui do Rio. Que está em Iperfeito. Reportagem de tumba de obesos logo depois da entrevista da gordalha que está no bico do corvo. Que cara sem coração. O jazido tem 2,60m de comprimento por 1,5m de largura. Mas acho que nem assim a mulher vai caber. Às vezes esse time certo é sem querer. As coisas acontecem bem na hora das reportagens. Nessa estação os dias são naturalmente mais longos. E o que a gente fazia? Dava um empurrãozinho no fuso horário. Dava um empurrãozinho no fuso horário. Para aproveitar mais a luz solar no fim do dia. Nas ruas o perigo é evidente. Muitas vezes a falta de atenção e a imprudência são ingredientes fundamentais para causar acidentes. Hum, misericórdia. Nossa. Esse trecho da pista é perigoso. Não tem acostamento. Os buracos foram tapados com barro. Os veículos passam em alta velocidade. A gente fica por aqui. A gente se despede de vocês com imagens ao vivo da capital. Essa é a movimentação no trânsito na avenida Isaac Póvoas. Veja que liga. Agora vejam só essa cena curiosa com a menina do Boris Casocha. Voltar onde? Eu vi tudo, mano. Se for no outro lado, não vou voltar. 239 pessoas a bordo, há pouco mais de um mês. É que eu ia passar da D. Mas eu dei uma espiada aqui no estúdio e eles vão falar sobre bullying. Você já foi vítima de bullying? Ih, ela não tá me ouvindo. Vamos ver. Depois ela... Boa noite pra você. Como é que agia essa quadrilha? Tinha aviões, helicópteros? Muito bem montada a quadrilha, né? Ah, meu Deus. A repórter Solange Bônus está na Avenida Paulista e tem informações ao vivo. Solange, parece que a polícia atualizou o número de participantes, não é isso? Tivemos um probleminha aí com o sinal da Solange. Ficou no vácuo. Pior que esses que não sabiam que estavam no ar. São os que entram ao vivo sem perceber e acabam falando alguma bobagem. Gerando um baita dum climão. E é pra lá que a gente vai agora com a repórter Carol Barcelos. Essa imagem que a gente está vendo é ao vivo. Gabriel Medina em cima do pódio, recebendo o prêmio, os aplausos das pessoas. E a gente tem lá a nossa dupla. Milton Leite, Luiz Ademar. Muito boa noite pros amigos. E eu sei que foram piores momentos e não melhores momentos. Boa noite, Milton. Eu não tô ouvindo um caralho do que eles falam, hein? Pior que falar palavrão ao vivo é falar palavrão em canal de crente. De volta aqui com o nosso programa Bem Vindo Romero. E se você quer uma dica pra sua saúde e seu bem-estar, olha a dica que a gente tem. O que você tem feito pela sua saúde e a da sua família? Com o óleo de chia conseguimos concentrar todos os nutrientes, minerais e vitaminas pra sua alimentação. Então, dessa maneira, conseguimos consumir a qualidade, a quantidade, que bosta. Eu tô preocupada com o tempo. Tá aí, gente, então, recadinho pra você. Que bosta. Essa vai arder no inferno. Brasileiro definitivamente não sabe se comportar na frente da TV. Principalmente quando é reportagens com o povão. Não dá pra revistar as pessoas que não tem nada a ver. Segura tua boca, cabe esse microfone todinho. Bota aqui pra ver se não cai. Esse gol é de casca de abóbora. Por isso que ele é verde. Por isso que ele é verde. Tem... Como é que é, América? Mostra aí. Tem faixa, tem bandeira. Cheirinho de carinho. Quem é o seu grande ídolo no basquete? Nenhum. Não? Só no futebol? Não, no futebol eu também não gosto, não. Você tá jogando por quê? Não, mas pediu. Posso usar esse spray aqui a seis metros. Totalmente seguro pra equipe, totalmente seguro pro interno. E fazer o recurso. Vem aqui pra você sentir o efeito, assim, né? Não pare. Porra, quero ver o ovo. Mas essa é a ideia. Nada que dez minutinhos resolva a sua... Dez minutos? O que importa é ver felicidade pra lá do meu marido. Qual que é o nome dele? Qual que é o nome do seu marido? Eu não vou revelar. Dê um recado pra ele, então. Ah, Nils, eu te amo. Para ficar ao lado do namorado que está preso por tráfico de drogas. Alguma dica pra me dar pra eu cortar essa cebola aqui sem chorar? Encher a boca de água. Ficar com a boca cheia d'água enquanto corta a cebola? É. Funciona? Não, não funciona. O que significa isso exatamente, doutor? Dá pra ficar com o tranquilo ou é necessária a preocupação nesse momento? Nós temos que ficar atentos. Nós tivemos quatro casos que já se curaram. Nós tivemos a notícia de que as pessoas que estavam internadas e já se trataram tiveram casos da gripe suína. Doutor, doutor. Sim. Oi, doutor. Doutor, é tiro o fone porque senão parece que o senhor está falando em Marte. E para finalizar, vejam essa cena nojenta onde a saudosa Ana Maria Brega comeu queijo de catarro ao vivo. Uma cena de porquês e um perfeito exemplo de falta de higiene básica. Queijo que você recomendaria que a gente... É, um queijo que tem uma maturação de até 20 dias, né? Depois de desinformado. Abro, abro, abro. Tá, ele não é um queijo fresco, hein? Não, não pode ser fresco. Tá, ele não pode ser fresquinho porque senão não dá certo. Aí, deixa eu ver a textura aqui, ó. Deixa eu passar um pouquinho aqui. O queijo colonial, eu diria assim, eu posso usar o queijo Minas? Pode. Né? O queijo tem um queijo... Minas pode, né? O queijo tem um queijo... O queijo Minas, chama o queijo Minas padrão também? É aquele mais curadinho, hein? Que é mais curadinho. Passou o pano do nariz. Deixa eu cortar um pedaço aqui pra vocês aí de casa. Deixa eu ver que queijo é parecido. Porque eu não conheço esse queijo. É longe pra gente aqui, né? Pra chegar produtos assim, ó. Eu queria ver que queijo é esse também. Loura, você quer ver tudo, né? Olha, Mariela, sociedade é sociedade. Tamo junto ou não tamo? Que coisa, meu Deus do céu. Caramba. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.